Olá aqui é o Everson tudo bem Olha esse calor tá de matar e é por isso que eu vou te ensinar a fazer um drink com café gelado Que é uma receita super especial que o Ed que ele é barista da Nespresso me ensinou a fazer esses dias atrás Olha aqui ó vou utilizar uma duplinha que dá boa viu gente olha é os cafés nos novos cafés gelados da Nespresso que é o conais Então tem duas versões olha tem um chá que é um café mais intenso mais forte mais encorpadinho e tem essa aqui ó que é o salentina Que é o cafézinho assim a base umas notas de especializa um café mais delicado então essas são as duas novidades da Nespresso que eu vou utilizar Você sabe que eu uso Nespresso aqui em casa né eu super amo esse café e hoje vou passar essa receitinha para você gente Espero que vocês gostem façam muito aí na casa de vocês viu deu uma olhadinha os ingredientes para começar a fazer essa receitinha de drink com café gelado Olha eu tô utilizando um copo aqui transparente bem bonitão tá esse alguém aqui da minha amiga Mário uma fofa gente olha que copo lindo Assim a gente consegue visualizar todo o nosso drink sabe maravilhoso então o que que eu vou precisar primeiro olha precisar esses dois ingredientes aqui Isso daqui é calda de chocolate aquela para sorvete sabe que é bem conhecida e essa daqui é uma farofinha de castanha de caju Mas você pode utilizar também castanha de amêndoa por exemplo macadamia o que você tiver na sua casa tá a primeira coisa que nós vamos fazer ó é molhar a boquinha do copo na calda Olha só a gente vai fazer uma marquinha dele tá bem bem bonito e agora a gente vai passar na nossa farofinha Olha só isso daqui é como se fosse uma crosta sabe fica super lindo olha só por esse visual nosso drink já tá um charme só né gente Maravilhoso agora eu vou acrescentar gelo no nosso copo olha agora vou acrescentar duas pedrinhas de gelo tá Tem que ser duas a gente vai ficar bem geladinho e agora meu povo olha que coisa maravilhosa vou acrescentar aqui ó 20 ml do licor de amarula que é maravilhoso gente Olha só que isso aqui é um pecado em pelo amor de Deus então gente só são 20 ml sem uma garrafinha inteira nossa garrafinha tem 50 ml está um pouco menos da metade Prontinho chega em colocar mais um sorrinho né gente colocamos isso aqui pelo amor de Deus agora só falta acrescentarmos o nosso café Olha eu vou utilizar o nosso café Nespresso On Ice Salentina tá que é um café mais delicado é mais refinadinho então ele tem um toque é bem super suave bem gostoso E vai combinar super bem com essa combinação tá eu já provei esse café lá que o Ed me ensinou a fazer gente fica maravilhoso colocar na nossa máquina agora Pessoal agora é só colocarmos a nossa cápsula do nosso Salentina versão On Ice Prontinho Olha lembre que na cafeteira da Nespresso tem duas formas de tirar o café tem um café longo e o café expresso tá café expresso tira cerca de 40 ml só que para esse caso nós vamos utilizar um café um pouquinho mais curto que é o ristretto tá então a gente vai contar até 6 a gente aperta o botãozinho aqui com a com que é o expresso que é o copinho menor tá que tem uma menor quantidade Com que é o copinho menor tá que tem uma quantidade contou até 6 clica em cima desligou ele vai parar de jogar água no nosso café e automaticamente vai criar uma espuminha que vai jurar o nosso café gelado E aí vai ficar ainda mais cremoso e mais sensacional tá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Prontinho gente nosso drink já está pronto Olha que lindo que ele ficou Olha que lindo você pode ver que a marula tá lá embaixo na parte de cima e olha essa espuma super cremosa que foi criada aqui agora é só provar minha gente vocês viram como é simples de fazer de preparar o seu drink de café gelado gente é maravilhoso é muito muito fácil e olha fica atento Se você quiser se você quiser se você quiser uma coisa das dicas de dar super certo não tem erro você vai aproveitar ainda mais aquele cafézinho com seus amigos tá nesse verão Olha olha o meu drink gente socorro tá lindo lindo demais olha esse copo que limpa ele ficou aparência maravilhosa né nós vamos lá ver ficou bom viu A gente maravilhosa essa mordinha essa crosta fica maravilhosa e olha vai rodando a boca aqui no copinho viu Para você comer toda essa cobertura de chocolate com essa farofinha de caju maravilhosa que fica incrível Maravilhoso pode fazer sem medo aí na sua casa tá E olha só se você gostou do vídeo de hoje se inscreve aqui no canal É muito importante nosso crescimento estamos super bem no canal tão crescendo tão compartilhando as pessoas estão comentando bastante É muito importante as nossas receitinhas viu deixa que like poderoso também no final do vídeo e Compartilha esse vídeo com quem mais você ama Seus amigos sua família com quem você mais ama em toda sua vida viu olha se falaram com esse brinquedo aí a gente se vê até a próxima então tchau tchau Tchau